Esse mês tem Black Friday e estamos aqui para te indicar o Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está de olho em consoles e jogos de nova geração, dar um up no seu PC gamer ou comprar um celular novo, o Promobit é o lugar certo. Eles fazem um trabalho publicando apenas as melhores ofertas com preço baixo de verdade. Então acessa lá, o link para o site e para o app está na descrição desse vídeo. Mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta tecnologia e tanta forma de entretenimento, uma brincadeira continua a viver na nossa sociedade e provavelmente vai continuar por um bom tempo, simplesmente pelo fato de ser muito engraçado, que é o clássico trote. Vira e mexe a gente tem trote de galera utilizando o soundboard de diversos personagens do mundo dos games, de filmes, galera se passando por outras pessoas, às vezes simplesmente para arrancar uma boa risada, fazer uma piada, fazer um videozinho. Sempre na inocência. Mas às vezes a gente também tem trotes maliciosos, trotes de pessoas cuzonas, que sei lá, estão afim de estragar o dia dos outros. E foi exatamente isso que aconteceu recentemente com trabalhadores de um estúdio da Ubisoft, em que basicamente eles sofreram um trote de uma situação de reféns e envolveu a polícia, a SWAT e mobilização de uma operação do governo. Galera que fala que vocês é o Leandro Central e agora é o White e a gente vai passar para vocês essa história, né? Dessa piada, desse trote por telefone que acabou levando as pessoas ao desespero, cobertura de mídias jornalísticas e até operações da SWAT. É, foi uma piada de mau gosto, né? Porque a galera toda ficou preocupada ontem à tarde com a questão da Ubisoft, com os funcionários, porque estava todo mundo achando que tinham invadido a Ubisoft e estavam cheios de reféns lá. A galera invadiu a armada, não sei o que, todo mundo querendo mais informações. Tinha também muitas imagens mostrando o local e tipo, parecia cena de filme, tá ligado? Então foi bem preocupante, então foi uma brincadeira aí que pegou muito mal, né? Muito mal, muito mau gosto, mas felizmente, aparentemente, ninguém se machucou, ninguém tá mal, então foi só um susto mesmo. A gente vai passar para vocês as informações, vocês vão entender essa situação bizarra por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E o que aconteceu foi que, de acordo com diversos relatos de diversos trabalhadores da Ubisoft em redes sociais, aparentemente, o prédio da Ubisoft em Saint Laurent, em Montreal, estava tendo uma situação de reféns no estúdio. Dezenas de policiais, inclusive um grupo da SWAT, já estavam no local, fizeram uma paralisação do quarteirão e ficaram de prontidão para poder invadir o prédio a qualquer momento. Uma publicação no tweet da Yara El Soedin, essa que é a redatora do CultMTL, disse que as pessoas que estão dentro do estúdio da Ubisoft estavam se escondendo debaixo de mesas, estavam fazendo barricadas em portas e muitas delas começaram a correr para o telhado para poder evitar nerds serem pegas nessa situação de reféns que eles não sabiam quem estavam lá dentro. Tudo isso começou porque o 911, a central da polícia, da ambulância, dos bombeiros de Montreal, recebeu diversas ligações falando que havia uma situação de reféns no estúdio da Ubisoft Montreal. Então, a partir do momento que os policiais começaram a chegar, começou-se a espalhar os rumores e é claro que um vai falando para o outro e chega um momento em que mesmo que não tenha ninguém lá dentro com uma arma, mesmo que não tenha ninguém ali fazendo ninguém de refém, é claro que todo mundo começa a correr pela sua vida só para poder tentar se proteger caso esteja acontecendo alguma coisa. E foi exatamente isso que aconteceu. A galera começou a fazer barricadas, começaram a se esconder embaixo de diversas mesas, começaram a twittar sobre as coisas que estavam acontecendo lá dentro e imagens exclusivas de um helicóptero da TVA Novelet. A gente pode ver, tipo, dezenas de trabalhadores da Ubisoft nos telhados com as portas fechadas tentando se manter em segurança com medo de alguma pessoa que estava armada andando pelo estúdio fazendo reféns por toda a situação. Então, resumindo, falaram que tinha gente armada entrando. Eu vi relatos lá no Twitter à tarde que tinha gente falando que era um grupo terrorista que tinha invadido, cara. Tipo, a galera já estava falando de Rainbow Six, a galera já estava falando disso. Que era, tipo, 5, 6 pessoas invadindo armados e que estava fazendo a galera de refém, não sei o quê. Só que a galera, porra, vê essas informações, vê a polícia chegando, vê SWAT. O que eles vão fazer? Muita gente vai fugir do prédio, que aconteceu. Muita gente, como você disse, subiu para o telhado e colocaram, tipo, barricadas nas portas do telhado, tipo, protegeram o local para poder ninguém subir lá, cara. Então, pensa o desespero da galera dentro do prédio, pensando que tinha, tipo, várias pessoas armadas e mal intencionadas no prédio, velho. Então, sinceramente, deve ter sido, tipo, uma correria danada, um pandemônio lá dentro, velho. Foi realmente uma situação que deu muito medo, né? Deu muito desespero. Nessas imagens a gente pode ver, né? Os policiais paralisando as ruas. A gente pode ver a SWAT de prontidão para entrar no prédio a qualquer momento. Helicópteros para lá e para cá. Então, na boa, mesmo que ninguém tivesse visto ninguém armado lá dentro, Como você falou, só a situação está rolando, já é muito preocupante. O Departamento de Polícia de Montreal divulgou um aviso nas redes sociais, pedindo que os civis se mantivessem longe das esquinas de Saint-Laurent com Saint-Viru, e pedindo que as pessoas evitassem a área, justamente pelo fato de que estaria rolando uma operação policial naquele quarteirão do prédio da Ubisoft. Depois de alguns diversos minutos, a própria Ubisoft se pronunciou falando que ela estava ciente da situação, trabalhando com as autoridades locais e recomendando que todos os funcionários da Ubisoft Montreal procurassem abrigo e ficassem em algum local com o mínimo de segurança, enquanto a polícia conduzia as investigações sobre o que estava acontecendo dentro do prédio. Depois de alguns minutos, parece que a polícia acabou entrando no prédio. Era um prédio muito grande, era o prédio como a gente pode ver nas imagens. Sete andares, seis, sete andares. Ele é metade de um quarteirão, então é um estúdio enorme, mas a SWAT entrou no prédio, eles olharam andar por andar, e aparentemente realmente não havia nada dentro do prédio. A gente tinha até visto relato nas redes sociais de galera falando que tinha rolado um assalto, que tinha entrado alguém armado lá e que depois tinha fugido. Cara, as teorias das redes sociais foram uma das mais absurdas, como o White falou, terrorista, refém, ladrão. Mas aparentemente não tinha nada lá mesmo. Existe a possibilidade de alguém ter entrado, feito tudo isso e saído, depois fugido? Tem, mas não tem nenhum relato de ninguém lá dentro que viu de fato uma ameaça. A galera meio que correu no desespero, porque quando você recebe uma informação, você não quer saber se é verdade ou não. Você só corre, é isso. Então não tem um relato dizendo, não, realmente eu vi um cara armado lá dentro. Por enquanto a teoria é que foi mesmo o trote. Poucas horas depois do cerco, poucas horas depois do CID, olha que ironia, as pessoas começaram a sair do prédio de Ubisoft aos poucos, enquanto a polícia escoltava cada um dos trabalhadores para segurança. No fim, de acordo com a investigação e de acordo com diversos relatos, como foi dito, ninguém viu ninguém armado, ninguém foi feito de refém, aparentemente tudo isso foi um trote, foi uma pegadinha em que alguém, algumas pessoas entraram em contato com o 9-1, avisando que havia uma situação de reféns da Ubisoft. E cara, o problema de se viver numa sociedade é exatamente isso. Só com um rumor você já consegue causar o caos, só com uma ideia já consegue deixar todo mundo preocupado e lutando pela sua vida. E uma coisa leva a outra, um efeito dominó. Quando a gente vê, a gente tem uma situação de reféns que nunca existiu, a gente tem mobilização da polícia, da SWAT, todo mundo se escondendo, todo mundo preparado para o pior, sendo que na verdade era só um trote muito sem graça, uma brincadeira muito idiota, que, sei lá, poderia ter custado a vida de algumas pessoas. E tem que prender esse cara, né? Quem fez isso tem que ser preso. Você tá ligado que tá virando moda, né? Porque em julho, eu tô com uma matéria aqui de julho, que ameaçaram colocar uma bomba, não sei se tu lembra, na Konami. E o cara foi preso. Tipo, o moleque de 16 anos tava, pela matéria aqui, tava puto por causa do PES. E aí ele falou, não, vou botar uma bomba na Konami. O cara foi preso, velho. Então, tipo, não rolou esse pandemônio todo que rolou na Ubisoft, mas só de você fazer uma ameaça, você já tá, tipo, juntando a galera que vai proteger o estúdio e, mano, você tá atrapalhando, tá ligado? Então, brincadeira muito mal intencionada, velho. Não, muito sem graça. E, como eu falei, isso daqui poderia ter custado a vida de alguém. Porque para pra pensar que a SWAT tá entrando, e quando a SWAT tá entrando, ela tá entrando pra matar. Ela tá entrando pra matar. Se algum funcionário lá tá, sei lá, em momento de choque, o funcionário não tá pensando direito, aquele funcionário poderia tomar alguma atitude, ele poderia se movimentar de uma maneira que, né, assustasse o agente da SWAT. E aí o que ia acontecer? Aí o agente da SWAT poderia atirar em um funcionário inocente. Cara, é uma brincadeira muito sem graça, uma brincadeira muito perigosa mesmo. Felizmente, não deu em nada. Felizmente, é... Aparentemente, realmente não tinha ninguém dentro do prédio da Ubisoft armado. Mas, cara, fica, né, fica aquela questão. Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê nas redes sociais. Não dá pra acreditar em tudo que a gente vê na internet. Teve que rolar uma investigação, teve que colocar, né, o SWAT no meio, mas, felizmente, não deu em nada. Eu só sei que é irônico, né? Eu só sei que agora a galera da Ubisoft Montreal vai ter um pouco mais de conhecimento e um pouco mais de experiência na hora de fazer o novo Rainbow Six Siege, né, a nova DLC do Rainbow Six Siege. Já tem o Quarantine lá que estão fazendo. É, então, porque agora eles vão ter o quê? Uma experiência de próprio Siege mesmo, né? Já ficaram... Já estamos em quarentena. E já passaram num Siege, olha só. Teoria da conspiração. O Ubisoft fez isso de propósito pra poder treinar a galera pra fazer o jogo. Pra deixar o jogo mais realista. Foi eles mesmos que fizeram isso. Olha, eu só sei que eu fico feliz de não ter dado em nada. Quando eu tava acompanhando esse caso aqui com o White ontem mesmo, a gente ficou até assustado, a gente ficou até preocupado. Mas, felizmente, né, não deu em absolutamente nada. E eu espero que situações assim nunca mais aconteçam, porque, na boa, ô trote merda, né, ô piadinha sem graça, né? Exato. Quer fazer trote? Faz trote, mas não desse jeito, porra. Né? Ô brincadeira idiota. Enfim, agora que vocês estão cientes de que, felizmente, não deu em nada, eu pergunto pra vocês qual que é a sua opinião em relação a todo esse Siege, né? Esse Rainbow Six Siege que rolou na própria Ubisoft, ironicamente falando. O que vocês me dizem que é o responsável por esse trote? Qual que era a ideia disso daqui tudo? Porque até agora eu tô querendo sacar o que leva uma pessoa a fazer isso. Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion White, obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.